Olá galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Osoranime, eu sou Wesley e hoje é dia de análise de Bokunori Academia 3, episódio 16 Esse que foi um bom episódio, então se possível deixa o like, comente e compartilhe, vamos lá Logo no início do episódio não aconteceu bastante coisa Tivemos uma batalha naquela escola do Midoriya Genérico contra a Wei A galera do Midoriya Genérico atacava com vários golpes diferentes, foi até interessante Tinha até um cara que parecia o Android 17 lá Eles atacaram com força total, mas a Wei estava muito bem preparada e conseguiu se defender bem Tava tudo indo tranquilo, até que o Midoriya Genérico acabou utilizando um golpe bem forte Que ele usou um terremoto assim, tipo, e meio que separou toda a galera da Wei Depois nós vemos que aquele carinha que teve notas na Wei melhores que a do Todoroki, que é o Yowarashi Ele é realmente muito forte, ele sozinho conseguiu eliminar 120 pessoas com o poder de vento É interessante que ele usou o vento pra roubar as bolas de todos os participantes Pra poder eliminar eles com as próprias bolas, isso foi bem interessante Eu já esperava que ele fosse bom, mas eliminar 120 participantes sozinho Isso foi muito, é muito mais do que ser bom isso aí O Midoriya, ele acabou ficando sozinho Ele é pego e distraído pela Yutsu Shime E ela acaba complicando a vida dele, já que ela acertou em um dos 3 alvos dele Ela é bem forte e acaba encurralando ele com uma técnica de ficar sumindo Escondendo a presença, algo parecido com isso E acaba dominando ele e fala uma coisa que eu não gostei Que ela, tipo, com ele dominado lá, ela começa a contar como que funciona essa técnica dela E ela fala que tá interessada nele, que quer saber mais sobre ele Fala demais, até que o Midoriya consegue se livrar dela E assim que ele consegue se livrar dela, a galera da escola do Midoriya genérico cerca o local E essa menina some O Midoriya tava indo pra cima deles, até que a Uraraka aparece Só que a Uraraka, ela descuida e cai do penhasco E nesse momento, o Midoriya faz uma reflexão com ele mesmo Que quando ele estava lutando com o muscular Em vez dele pegar o Kota e fugir Em vez dele saber o momento que ele tem que parar Que ele tem que pensar, que ele tem que, sabe, recuar Ele preferiu partir pra cima E acabou ferrando o braço dele E ele faz uma reflexão mais profunda nisso Que fala que se ele não tivesse machucado Possivelmente ele teria salvo o Bakugou E o All Might não teria que ter lutado 100% contra o One for All Legal que ele usa isso Não como, meu Deus, como eu me sinto culpado Mas ele usa isso como motivação Pra melhorar E em vez de ele cair pro pau pra subir todo mundo Ele vai pegar a Uraraka e foge E é bom que mostra que o Midoriya agora Vai usar bastante as peças Não só pra atacar, mas pra fugir também Ele mostra lá um pouco como ficou a bota dele lá Os mecanismos lá Pra ele não ter que forçar tanto o corpo dele Quando ele tá sozinho com a Uraraka A gente percebe que a Uraraka tá estranha E ela tenta acertar uma das bolinhas no alvo dele Só que o Midoriya percebe isso E acaba detendo ela Ele fala que ela não é a Uraraka de verdade Já que a Uraraka treinou muito E ela nunca cometeria um erro daquele E aparecer em público, assim Com vários inimigos E é legal isso Que a gente vê o tanto que a Uraraka Tá sendo reconhecida pelo Midoriya Nós vemos que essa pessoa É a Yuu Tsushima de novo E ela tem a habilidade de se transformar em outras pessoas E é interessante que ela começa a lutar com o Deku Tipo, ela bota muita pressão pra cima dele Só que o Deku acaba sendo salvo Pela verdadeira Uraraka E o carinha das fitas Essa menina fala que ela queria conversar com o Deku E ela queria saber mais sobre ele Mas é interessante que se ela tivesse conseguido eliminar ele Como que ela iria conversar com ele Essa menina aí não tá fazendo muito sentido não E o cara da fita, ele pensa Ah, vamos atrás dela agora O Deku fala Não, vamos deixar ela sozinha Já que a gente precisa de pontos Se a gente for atrás dela Nós vamos perder muito tempo Aí depois nós pulamos pra parte do Todoroki Onde o Todoroki começa a pensar Em como ele vai eliminar a galera Já que o tempo tá passando Já tem mais da metade das pessoas classificadas Todoroki, ele acaba encontrando Um grupo de ninjas genéricos Ele vai lutar contra esses ninjas Eu achei que ia ser fácil Ele até usa o golpe de gelo lá e tudo Ele prende todos eles Só que tem um desses ninjas que é bem forte Deu um trabalho pro Todoroki E parece que não vai ser tão fácil assim Então galera, esse foi o episódio de hoje Quero saber de vocês O que é que vocês acharam Toda garota estranha que aparece agora em Boku no Hero Acaba se interessando pela minoria Será que essa era a individualidade dele? Brincadeiras à parte Quero saber de vocês Se vocês gostaram Se possível deixa o like Comente, compartilhe Passa os canais parceiros Passa a família para o táxi Aquele grupo da hora do Amino Passa lá no meu MyAnime List Pede só na lá Tá tudo na descrição É isso aí galera Até a próxima Valeu, fui!